Rede Baiana de Rádio, no Carnaval 2019. Oferecimento, Carnaval da Bahia, o mundo se une aqui. Governo do Estado, Bahia, aqui é trabalho. Prefeitura de Amargosa, o encontro da tradição com a curtição. Vem aí o São João de Amargosa. Todos fáceis locações e eventos. Salão e centro de depilação Santo Antônio. Rede Baiana de Rádio, no Carnaval de Salvador, Campo Grande. E o negócio começa a esquentar aqui no Campo Grande. Olha só, quem vai abrir o segundo dia é o Richo Elétrico. Vai, morena, não dá pra se chorar. Que mágica dúvida, meu amor, cadê você? É o meu lar, é o meu lar. O meu lar, essa canoa não virá. Se a vida voa passar, não é o que vai de coração. Será que tá boa? Rapaz, depois, 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 rapaz, eu quero o país. Aonde você vai, meus sonhos, vai. Meus sonhos vão, na parte quente, de repente, tá na mão. É a produção, você que faz a minha vida vaginar. Para a luz que passa pelo mar. Passa também pelo seu olhar. O Richo Elétrico, que se apresenta aqui em Salvador, desde o ano de 2022. E viaja por todo o Brasil. É, viaja por todo o Brasil. Viaja por toda a Bahia. Levando aí, essa engenhoca. Trazendo a guitarra baiana. Trazendo essa alegria. No Carnaval de Salvador. No mar, no mar, deixa que eu não vou passear. E a vida voa passar, não é o que vai de coração. Será que tá boa? Rapaz, depois, depois, rapaz, eu quero o país. Aonde você vai, meus sonhos, vai. Meus sonhos vão, na parte quente, de repente, tá na mão. Meu coração, você que faz a minha vida vaginar. Para a luz que passa pelo mar. O Carnaval, o Carnaval, o Carnaval, vem pelo seu olhar. É o Carnaval de Salvador na Rede Baiana de Rádio. A rede que mais cresce na Bahia. E show elétrico, na Avenida Nelson Baleiro, no Campo Grande. Rede Baiana de Rádio, no Carnaval 2019. Oferecimento, Carnaval da Bahia. O mundo se une aqui. Governo do Estado, Bahia, aqui é trabalho. Prefeitura de Amargosa, o encontro da tradição com a curtição. Vem aí o São João de Amargosa. Todos fáceis locações e eventos. Salão e Centro de Depilação Santo Antônio.